Música O resumo do dia coloca agora a Assembleia em destaque Música Cerca de 1500 pessoas procuraram os serviços oferecidos na escola Edeni Montovani Dois deles formaram filas A consulta jurídica feita pela Defensoria E a confecção de documentos feitos pela Politec O atendimento foi realizado desde a área jurídica, estética e também na área da saúde Em parceria com uma universidade local No total foram dois dias de muito trabalho em quatro pontos de sinop Além do curso para os professores e para os trabalhadores na área de saúde O Assembleia Itinerante também marcou presença aqui na Unemate de Sinop Uma palestra de Sérgio Sintra na Unemate para os acadêmicos E uma série de ações na sede da CECITEC em Sinop Com palestra para os trabalhadores da área da educação e da saúde No mesmo local, duas reuniões no auditório Aqui houve o encontro do Legislativo das três esferas Os deputados estaduais estiveram presente Com isso, além de a gente trazer a Assembleia para próximo da sociedade Traz todos os colegas, hoje talvez teremos aqui 10 deputados Dos 24 deputados da Assembleia, próximo da sociedade E aí você vê que a sociedade realmente precisa disso Um momento especial que nós estamos passando Onde o parlamento, ele sai da capital, sai da Baixada Cuiabana E vem para, interioriza-se Isso é muito importante porque passamos a conhecer os problemas de Mato Grosso O primeiro dia de trabalho da Assembleia Itinerante Foi finalizado com a entrega de moções e comendas Numa sessão especial que foi transmitida ao vivo pela TV e pela Rádio Assembleia Um trabalho inédito A despedida da Assembleia Itinerante foi na escola Com serviços oferecidos e diversão para as crianças Uma das principais ações que nós temos nessa Assembleia Itinerante É a união, ou pelo menos que a gente caminhe junto com alguns projetos Das câmaras municipais e a Assembleia Legislativa Nós vamos propor algumas ações conjuntas, alguns projetos conjuntos E sobretudo, a Assembleia pode fazer muito pelas câmaras E é dessa forma que nós vamos fortalecer o Legislativo Municipal e Estadual Resgatando assim essa prerrogativa Porque estavam muito desvalorizadas essas ações legislativas